Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jefferson Xavier e estamos de volta para mais uma Gameplay de Desganes. Vamos começar aqui a nossa Gameplay. Deixa eu ver onde que a gente tem que ir. A missão é essa aqui. Rode até o local, sem comiço e sem fim. Beleza, a gente vai até lá. Vamos nessa nossa missão aí. Vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Deixa eu dar uma olhada de novo no mapa. Só para a gente ter certeza do que se trata a missão. Rode até a igreja de MarioFox. História eu lembro. Tá, então é a história sobre a esposa dele que morreu. A gente vai lá para relembrar alguma história ou talvez achar alguma coisa sobre a morte dela. Então a gente vai lá. Opa. Jake, onde você está, irmão? E aí, loser. Eu estou a caminho de Marion Forks. Marion Forks? Porra, por quê? Ô, porra. Deu nada? Sinto muito, Lobin. Foi obrigado. Eu decidi... Putz, você tinha razão. Eu... Eu já fiquei tempo demais de luto e... É hora de dizer adeus. Você está indo para a igreja? Não sei. É, talvez. Meu Deus, Jake. É a última vez. Eu juro. Desligo. Beleza, então a gente vai até a igreja. Para poder dizer o último adeus à... A ex-mulher dele. A ex-mulher não, né? A falecida mulher. A Sarah. Vamos embora até lá. Opa. Que barbeiro, hein? Meu Deus. Eu resolvo isso. Vai, conserta. Rapaz, eu não estava prestando atenção aqui. Acertando a moto na parede. Quanto que a gente tem de gasolina? 90%. Tá, tá beleza. Vambora. Vambora. Mais frenéticos. Eu espero que chegando lá não dê de cara com mais frenéticos, né? Que o que mais tem nessa cidade é frenéticos. Tem mais do que pessoas. Opa. Opa. Eu tô achando que eu vou gastar a gasolina toda de novo até chegar lá. Chegando lá eu vou ter que abastecer a moto e arrumar mais gasolina. Porque essa é uma viagem longa. Opa. Eu podendo cortar caminho, vamos cortar caminho. Opa. Esse aqui não é um bom lugar pra parar. A última vez que eu parei ali não foi uma boa experiência não. Opa. O que aconteceu aqui? Será que deixaram alguma coisa que vale a pena? Opa. 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 Beleza, achei mais sucata, mais sucata, vou dar só uma olhada por aqui, acho que tá bom né, não perdeu muito tempo aqui não, vambora, 63% de gasolina, que isso a moto subiu do nada, rapaz, que foi isso, nossa mas eu tô um barbeiro hoje, caraca maluco, vambora nossa, a moto não virou, não, não é possível, o que que tá acontecendo, essa moto tá desregulada, não tá me obedecendo, como assim? Vamos lá, agora vai Beleza, opa, a moto tá derrapando sozinha, chegamos à igreja, chegamos à igreja, vamos lá Vamos lá Beleza, chegamos, sem começo e sem fim, o que tá acontecendo, da última vez tava fechado isso aqui Opa São inimigos Então Os caras tão quebrando tudo, ver se tem alguma coisa que eu posso usar contra eles Beleza, tem um tiro num caro ali, parece que... Isso aqui, já está morto Um tiro na cara Um tiro na cara Calma aí, eu tô indo Opa Opa Cês tão atirando em quem? Cês tão atirando em quem? Eu sei onde você tá Ele tá escondido, pega ele Agora você vai queimar Joga o Molodoc, queima ele Você vai queimar É o perturso É o que dá Opa Entra, louco Mas que merda ele tá fazendo, correndo desse jeito por aí Ah, atirando neles Aparece aí, eu sei que você não se mexeu Aparece aí, eu sei que você não se mexeu Aparece aí, eu sei que você não se mexeu Agua Beleza, então... Aí, mete a cara aí de novo! Pegaram eles! Acertaram eles! Vamo acabar com a palhaçada, vamo! Acaba com eles! Saiu! Anda! Aparece aí, cuzão! Não vai se mexer, não! Pegaram ele! Eles caíram! Eles caíram! Queima, cuzão! Joga um molotov! Fogo! Fogo! Deixa eu tentar dar a volta! Não dá pra dar a volta! Não dá pra dar a volta! Não dá pra dar a volta! Agora é tudo que a gente pode viver! Só tem essa passagem... Tem alguma coisa aqui... Beleza, pera... Da puta merda! É! Olha você aí! Caralho! Pega eles! Caralho! Ei! Tem alguém aqui? Eu só quero que... Não vou recusar! Vê se dá pra gente te ajudar! Tem alguma coisa aqui! Ah! 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 Uma hora você vai ter que ficar parado! Ah! Foi atingido! Foi atingido! Ah! Ah! A opção acabou! Caralho! Recarrega! Recarrega! Queima! Ah! Ah! Queima você! Ah! 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 Vocês prepararam os seus próprios votos? Bom, tradicionalmente, o noivo vai primeiro. Eu vou primeiro. Deacon, sinto muito por ninguém ter vindo. Acho que conseguimos irritar todo mundo. Dos dois lados. Ah, então nem todo mundo. Mas quero que saibam o quanto é importante pra mim. Eu deixaria tudo de lado por você. Qualquer coisa. Este anel é um símbolo do meu amor. E é precioso. Não tem começo nem fim. Eu te amo. Caralho, mais deles. Fica longe da minha igreja. Que tá te amo, amor. QueThate é um símbolo do meu amor! O mais deles é que eu pego! Ah, não tenho medo! Ah, não tenho medo! Ah, não tem medo! Fala, foda-se! Fala, foda-se! Tem alguém ferido! Tem alguém ferido! Por que você está fugindo? Eu tomei um tiro! Fala! Fala ele! Fala, foda-se! Fala! 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 Fala, fica com o Elis rápido agora. Fala, moleque! Fala, moleque! Fala! É... Este anel... É a minha promessa. De que eu vou sempre te amar. E nunca vou te abandonar. Pode... Pode beijar a noiva. Não, espera. Pode pegar este aqui de volta. Mas só se você prometer... Que vai montar em mim mais do que na sua moto. Bom, agora eu... Vos declaro marido... E bom, mulher. Ok, eu acho que eu vou indo. Vamos para o quarto. Esquenta. Isso nunca mais vai acontecer. Isso nunca mais vai acontecer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vão lá. Boosmer, você está aí? Estou, Dick. O que foi? Você lembra daquela igreja onde eu e a Sarah casamos? Bom, eu esbarrei num bando de babacas quebrando tudo. Eu queria poder estar aí. Eu ia te ajudar a matar todos. Zoando a igreja da Sarah. Caralho. Pois é, enfim. Só entrando em contato. Desligo. Beleza, então foi isso. A gente conseguiu chegar até na igreja. Acabamos com todos os caras que entraram aqui. Enfermaria do Lago Lost. Consegue me ouvir? E acabamos destruindo a igreja. Encontrou na escuta. Ed? Beleza, beleza. Olha, você vai ficar por aí por enquanto? Eu preciso te ver. Tá tudo bem? Algum problema? Olha, não é nada. Eu te conto quando chegar aí. Desligo. Resolvido. Beleza, então a gente vai até lá na enfermaria. Vamos aproveitar pra abastecer a moto, né? Não dá pra sair daqui sem combustível, senão chegando lá vai dar ruim. Acho que já deu. Então vamos lá. Vamos voltar. Pra cidadezinha. Esquenta, galera. Vou voltar mais tarde. Terminar de queimar vocês. Não dá pra sair daqui. Tinha um zumbi ali me esperando, safado. Bom, se eu ficar vai juntar muitos zumbis, não vai nem tentar mexer com isso agora não, vambora. Vambora né, porque não dá pra se meter com uma ordem inteira. Vambora né, porque não dá pra se meter com uma ordem inteira. Até que por aqui parece que não tem tantos zumbis assim, aqui tem poucos. Um quilômetro. Aqui já começa a aparecer mais alguns. Por aqui só tem vagabundos, assassinos e bandidos. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo ajudar aquele cara. Como não morre com tiro de sniper? Beleza, consegui salvar o cara dessa vez. Não custava nada né. Que isso? Que isso? De nada? Como assim? Pediu. Salvei irmão. Aromaique. Aromaique. Vamos lá, terminar nossa missão. Vamos lá, terminar nossa missão. Opa. Isso mesmo? Tá aumentando a distância? Por aqui. Tá. Agora tá diminuindo, tá certo. Agora tá diminuindo, tá certo. Opa. Snipe. Ahhhh. Começou a mentira. Qual foi, cara? Ele acertou a minha moto. Quê? Tá atrás da árvore. Ahhhh. Qual foi? Qual foi, cara? Como que o sniper acerta um tiro em movimento? Que mentira é essa? Como? Como que ele acerta um tiro em movimento? Como que ele acerta um tiro em movimento? O que é dois quilômetros? Eu voltei pra onde? Nossa, eu voltei isso tudo. Como assim? Que isso jogo Já que estamos aqui Eu vou queimar mais sininho Ah mas eu vou queimar mais sininho Cadê? Está no segundo andar? Será? Como subir Não por aqui não é Achei Beleza ninho destruido Vamos embora Então agora a gente já sabe que tem que tomar cuidado com Aquele snipe Pior que eu tinha salvado um cara Pelo visto eu vou ter que salvar de novo Porque não deve ter contado O pior que eu não vi a gasolina Oitenta e sete Tá beleza Beleza Wow E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tá, agora se eu me lembro bem, foi naquela entradinha que eu fui que eu achei aquele sobrevivente, né? Que eu tive que salvar ele daqueles caras. Por aqui. Vamos ver se ele vai estar aqui de novo. Se tiver eu tento salvar. Assassinos e ladrões, todos vocês. Quanta gente vocês mataram hoje, hein? Ah, ele atirou em mim. Merda, quase no fim. Beleza. Matei os dois já. Beleza. Preciso disso mais do que você. Então, se o sobrevivente tá aqui de novo, o sniper vai estar lá também. Deixa eu te tirar daí. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Não, não. Onde? Onde eu vou? Vai até o Lago Lote e fala com a Rick Patel. Ela vai te deixar entrar. Ah, meu Deus. Muito obrigado. Eu achei que eu ia morrer ali. E pra eles que foi o St. John? Digo. Sabe quem? Não para e não deixa ninguém te ver. Ah, o cara já até sumiu. Não para. O cara desapareceu na estrada. Beleza. Vou pegar a moto. E vamos tentar chegar até lá. Então, agora acho que eu sei mais ou menos aonde que vai estar o cara da sniper. Vou ter que tentar matar ele primeiro. Antes de passar pelos outros. Opa. É por aqui que esse cara está. Eu só tenho que achar ele agora. Eu tomei o tiro de algum lugar daqui. Mas e se eu... Vou tentar dar a volta aqui por cima. Às vezes ele não me vê. A intenção é que ele não me veja. Trava não o boneco. Mas se eu conseguir ver ele primeiro... Também é uma boa. Esse vai ser um íntimo. Que isso? Oi? Fumaça. Será que esses caras não estão aqui agora? Bom, então vamos tentar ir embora. Parece que... Dessa vez os caras não estão aqui. Parece que os caras não estão aqui dessa vez. Não sei o que aconteceu. Que sumiram. Mas isso é bom. E beleza, conseguimos chegar. Pegou tudo o que precisa? Sim, tudo o que eu imaginar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, você parece bem animada. É a vela, Dick. O que? Naquele ditado. É melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Nós passamos os últimos dois anos amaldiçoando muito. Se a gente conseguir acender as luzes no Lago Lost, vamos acender a primeira vela. Pois é, só tem um problema nisso. E qual é, Dick? A luz atrai um monte de insetos chatos. E fica bem mais fácil pra eles te acharem. Beleza, então, galera. Eu cheguei até aqui no acampamento. A gameplay de hoje foi só isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí. Deixa aquele like pra dar aquela moral. Me segue nas minhas redes sociais. Se inscreve nos canais parceiros na descrição do vídeo. Isso é tudo, pessoal. Valeu e fui! E se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal.